Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Tem uns peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, com os caras fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a break Me perdendo, não para de atirar, acho que ele tá com dia Quando eu não foto ela, ela só tá cheirinha Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Tinha branca estranha, parecendo a Carrie